Como criar credenciais de produção no Mercado Pago para que você possa integrar a sua conta do Mercado Pago no Checkout, plataformas de e-commerce, na System.io, por exemplo, para que você possa receber os seus pagamentos direto na sua conta do Mercado Pago. Essa foi a pergunta, a sugestão, na verdade, do Alex Menezes, que deixou um comentário no vídeo de onde eu ensino a integrar a System.io ao gueto de pagamento Mercado Pago. E ele deixou a seguinte frase, você tem que explicar aonde eu acho no Mercado Pago a página para pegar os dados. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo, esse aqui é o canal Elodigital, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você puder deixar seu like, eu agradeço muito. Se você puder se inscrever, eu serei muito grato a você, porque sem a tua ajuda eu não sou nada. Beleza? Então vamos direto para o vídeo, vamos direto para a tela do meu computador. Se você não sabe, você pode ter mais de uma credencial. Eu mostro isso no vídeo, porque eu já tenho credenciais. Então eu crio mais uma. E a tela onde você cria mais uma credencial é a mesma onde você vai criar caso você não tenha as credenciais. Fechado? Então um forte abraço, vamos direto para o vídeo. Se inscreve aí, pô. Me ajuda aí. Se inscreve aí, já se inscreveu? Se inscreve aí, cara. Sem tua ajuda eu não consigo. Bora, bora para o vídeo. Fala galera, já estamos aqui na tela do meu computador. Precisamente aqui na tela do Mercado Pago. E no meu caso aqui, pessoal, eu já tenho credenciais de produção. Então eu vou mostrar como que crio uma nova. E a tela onde crio uma nova é a mesma quando você vai criar uma do zero. Então eu vou fazer aqui o caminho que você tem que percorrer para poder criar aí a sua credencial de produção. Entrou aqui na página inicial da sua conta. Vem até embaixo, vem aqui em seu negócio. Depois você vem aqui em configurações. Depois que apareceu configurações, aqui vem aqui, credenciais. Se você já tiver credenciais, como eu tenho, já tiver integrações, ele vai aparecer aqui. No caso eu tenho aqui até duas credenciais, que eu uso uma para cada aplicação, que eu acho que cada um deve ter. Você pode criar várias credenciais dentro do Mercado Pago. E aqui vão aparecer as credenciais de produção e de teste. Eu já deixo aqui, já falo para vocês que eu nem uso essas credenciais de teste. Tudo que eu tenho que fazer no Mercado Pago, eu faço com a credencial de produção e faço logo um teste de venda. Boto um produto lá de R$10, R$5 e faço um teste na prática mesmo para ver se está funcionando. Então vamos lá. Se você não tiver credenciais, aqui vai aparecer para que você crie. Como eu já tenho credenciais, então ele aparece assim. Assim, eu vou clicar em credenciais. Aí ele vai aparecer esse botãozinho aqui de acessar a documentação. Então eu vou clicar em acessar a documentação e aí nós já partimos para a parte de desenvolvedor do Mercado Pago. Aí você vem aqui em cima, em suas integrações. E aqui, criar aplicação. Eu já tenho duas. Eu vou criar uma terceira. Para você que não tem uma credencial, a tela que vai aparecer é exatamente essa daqui. Então o botão vai ser lá, mas a tela vai ser essa. Então você vem aqui em criar a aplicação. O nome. Eu vou botar aqui teste. Isso aqui depois você pode mudar, tá? Vou botar aqui teste de vídeo. Pagamentos online. Você está usando uma plataforma de e-commerce? Aí você marca aqui se você está usando sim ou não. Eu vou botar aqui que sim. Selecione a plataforma que você vai integrar. Como esse vídeo aí é na System, tá? Eu não sei se vai aparecer. Deixa eu botar aqui. Loja integrada. Isso, eu quero descer. Ó, tem várias lojas aqui, ó. Que você pode integrar, ó. É porque a tela não está descendo. Para eu poder mostrar a vocês. Ah, apareceu, ó. Tá vendo aqui, ó. Inamp, e-commerce, Shopify, PrestaShop, Magento, aqui, Nuvem Shopping. E tem outras plataformas também. Você pode botar aí no caso da System. Se você marcar aqui, ó. Que não, que você não está integrando a um e-commerce. Ele vai pedir para você marcar aqui, ó. Se você está botando um checkout, alguma assinatura. Você também pode marcar essa opção aqui. Isso não vai mudar na hora de integrar. Lá na... Na System, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou botar aqui até assinaturas, por exemplo. Modelo de integração. Aqui já vem... É opcional, ó. Assinaturas como associado. Assinaturas como... Assinaturas sem planos de associados. Esse tipo de coisa. Eu autorizo o uso dos meus dados pessoais, conforme declaração e tal. Não sou um robô. E aí você vai criar a tua aplicação. A sua aplicação foi criada. Com esse nome aqui de teste. Vamos conferir aqui. Ele vai dar esse pop-up aqui. Conferir como funciona. Seguinte... Seguinte... Beleza... Beleza... Agora vamos lá, ó. Quando você... Depois que você criar essa aplicação, ele vai te dar número, vai te dar aqui o que é integração. Você pode editar, como eu falei. Você pode trocar o nome. Pode trocar lá a plataforma e tal. Então, não tem mistério nenhum, não. Documentação. A conta veio aqui, ó. Eu não gosto de fazer isso aqui, como eu falei, de configuração de teste. Continuar sua integração. Configure sua integração. Aqui não tem nenhum mistério. Fazer um pagamento teste. Você pode, ó. Já fiz o teste. Você pode marcar aqui, ó. E vamos lá. Seguinte aqui, ó. Ativar as credenciais. Aí ele vai pedir para você escanear o código. Deixa eu escanear aqui, pessoal. Confirmar. Aí ele vai pedir para você botar aqui um setor. Aí você escolhe aqui, ó. O setor que você vai trabalhar. Vou escolher esse daqui, ó. O site. O domínio. Se você já tiver, até mesmo na system, pode colocar. Mas ele é opcional. Autorizo. Não sou um robô. Ativar as credenciais de produção. Suas credenciais de produção já estão prontas para usar. Aí ele vai aqui mostrar para você. As suas credenciais. Se você voltar lá no mercado pago, ó. No início. Descer aqui, ó. Seu negócio. Configurações. Credenciais. Ele já vai aparecer aqui, ó. Teste de vídeo. Você clicou aqui. Você já tem como acessar as suas credenciais e fazer aí as suas integrações. Beleza, pessoal? E se você quiser ter várias para poder fazer cada lugar onde você vai fazer o seu check-out aí, colocar uma credencial, eu acho legal para você fazer isso. Usa uma para a YAMP. De repente, se você tem outra coisa na system, usa uma para a system. Se você tem uma outra loja que é na Cartpanda, usa. Abre outra credencial. E por aí vai. Eu nunca vi em algum lugar escrito qual é o limite de credenciais que o Mercado Pago permite que você crie. Tá bom? Mas eu acho que esse vídeo aí já vai ajudar vocês a criar uma nova aplicação. E para quem aí nunca criou, também criar do zero. Beleza? Um abraço e vamos que vamos. E aí Obrigado.